sétimo ano, bom, bem-vindo, vamos lá para a nossa aula dessa semana, essa semana aí a gente está, semana de prova, fazendo aí uma revisão do conteúdo que a gente viu nessa última etapa do segundo bimestre, então vamos lá para o nosso conteúdo, lembrando que a gente vai estar vendo aí o conteúdo dessa prova AV4, a gente vai falar sobre espaço urbano, espaço rural, a interdependência entre esses dois espaços, como eles interagem, como eles se relacionam, porque um depende do outro, as mudanças que ocorreram nesse espaço aí na sociedade brasileira, considerando esses dois espaços, tanto rural quanto urbano, vamos falar por que houve essa mudança, quais as consequências, quais as causas disso e vamos ver também a questão dessa modernização que aconteceu no campo, que está ligada a essas mudanças também, e vamos ver algumas questões que ocorreram com o processo de urbanização, foi crescendo as cidades e criando aí uma forma de hierarquizar, colocar uma maior que a outra, uma com maior quantidade de serviço que a outra, e nesse aspecto elas foram recebendo nome, qual é a maior, qual é a que tem mais influência, como ela é denominada, e que a gente viu como metropolização, a formação de metrópoles. E vamos começar aí participando com o livro, vou lá compartilhar o livro, e a gente inicia visualizando com o livro, ok? Se possível, pega o seu livro e acompanha, porque fica melhor assim. Vamos lá, primeiro que é o espaço rural, e o que é o espaço urbano, lembrando a vocês como a gente iniciou, que o espaço geográfico, ele é dividido de acordo com a administração, são territórios administrados por alguém, por algum grupo, e no caso do que a gente está vendo como município, que seria o menor que a gente vê como uma administração, a gente pode dividir ele em duas áreas. Normalmente esse município tem a área urbana e tem a área rural, tem a parte que é chamada de campo, e tem a parte que é chamada de cidade. E dentro dessa classificação, cada um tem a sua função em uma sociedade. E a gente vai ver como é cada um, como se caracteriza e essa relação, nessa função que serve tudo para a nossa sociedade, ok? Vamos lá começar com o espaço rural, está aí do nosso lado esquerdo, para quem está olhando aí para o livro. E espaço rural, o que é o espaço rural? Ele compreende as áreas de fazenda, sítios e chácaras, e nesses espaços, quais são as atividades praticadas? O que tem de importância nessa dinâmica pensando aí na sociedade? Eles têm, são desenvolvidas principalmente as atividades agropecuárias e a atividade de extrativismo. A agropecuária está envolvendo aí a questão da vegetação, que é a plantação, que é o cultivo, e a criação de gados. Então, o espaço rural é onde tem fazendas, sítios e chácaras, e onde são desenvolvidas quais atividades? Agricultura, pecuária e extrativismo, ok? Isso aí é o espaço rural, isso é o que fica no campo, na parte do campo, dentro de um município. E a gente tem o espaço... Cadê o urbano? Do outro lado, peraí, vamos descer aqui para a gente visualizar. Opa! Tem que passar aqui, está aqui embaixo mesmo, né? Espaço urbano. O espaço urbano, ele é aquele que apresenta uma maior quantidade de construções, né? Como estrada, casa, prédio, entre outros estabelecimentos, que a gente sabe que tem o comércio, tem a indústria, que normalmente estão na cidade. Então, apresenta maior quantidade de construções. E qual atividade desenvolvida lá? É onde abriga a maior parte das atividades comerciais, a indústria e a prestação de serviços. Tem alguns serviços que não vendem exatamente um produto, mas eles estão lá. Advogados, né? Que está representando aí as pessoas prestando um serviço. Engenheiro, algumas funções que é uma prestação de serviço e que está lá, normalmente, na cidade. Ok? Então, tem a maior concentração lá. Então, o rural, onde tem fazendas, sítios e chacras. E qual atividade que se pratica no rural? Agricultura, pecuária e extrativismo. No caso do urbano, qual é a característica? Onde apresenta maior quantidade de construções, como estradas, casas, prédios. E qual atividade que você vai encontrar na área urbana? Atividades comerciais, atividades comerciais, industriais. E você vai encontrar também a prestação de serviços. Ok? Essas são as características. E agora a gente vai ver aqui como eles se relacionam. Por que eles são interdependentes? É possível ter o urbano sem depender do rural? É possível ter o rural sem depender do urbano? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Tanto a cidade como o campo, eles têm uma interdependência. Ou seja, depende um do outro dentro daquilo que eles produzem. Dentro daquilo que eles têm necessidade. E essa dependência está descrita aqui no último parágrafo da página 97. Não. É 370. Vou falar a marcação aqui, mas essa marcação é só do portal. Então, áreas rurais, elas são produzidos alimentos para a população que vive nas cidades. É claro que também para a população que vive no campo. E lá também é produzido matérias-primas, que vai para a indústria. Então, a dependência da cidade em relação ao espaço rural é disso que é produzido aqui. Alimentos e matérias-primas. E o que é produzido na indústria... Originado nas cidades. Como defensivos, agrícolas, colheitadeiras, tratores. Que pode ser considerada aí as ferramentas para ser usada lá no campo. Elas são necessárias no campo. Assim como outros serviços prestados como bancos e hospitais. Ou prestado pelos bancos e hospitais. E estão normalmente na área urbana. Então, a área rural precisa... Produz para a cidade alimentos para a população e matéria-prima para as indústrias. E a cidade? Lá vai ser encontrado aquilo que precisa no campo. Aquilo que precisa na área rural. Defensivos, agrícolas, colheitadeiras, tratores e outros serviços como bancos... Outros serviços prestados por bancos e hospitais. Ok? Então, isso acaba fazendo os dois um dependendo do outro. Tanto o campo da cidade como a cidade do campo. E a próxima coisa que a gente vai ver é a modernização na sociedade. Modernização, as mudanças que ocorreram na sociedade no século XX. Entre a primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX. Vamos partir aqui para a página 371. Aqui, a modernização do campo até meado do século... Até meado do século XX... Deixa eu botar aqui que eu marquei errado. Até meados do século XX, a agropecuária desenvolvia no Brasil por meios tradicionais. Ela se desenvolvia no Brasil por meios tradicionais de produção. Isto é, pelas práticas de queimadas, vegetação nativa, para a abertura de terrenos, para a utilização de arado, de tração animal, para a preparação do solo, utilizando utilização reduzida de fertilizantes, adubos e maquinários. Pouquíssimo. Até meado do século XX. A partir da década de 70, ou seja, isso aqui já é a segunda metade do século XX, década de 1970, a prática agropecuária moderna passou a ganhar espaço no campo brasileiro. E aí veio a utilização de recursos com tecnologias mais avançadas na agricultura. Como, por exemplo, adubos produzidos na indústria, ou passado por ela, processado lá, fertilizantes, sementes selecionadas para evitar perdas, máquinas e implementos agrícolas na pecuária. Também aconteceu isso, né? Técnicas avançadas de criação de gados, como o uso de medicamentos, melhoramento genético, vacinação nos gados, ração enriquecida com vitaminas, para engordar o gado de maneira mais fácil. Então, houve essa transformação aí nesse caso a modernização do campo brasileiro, né? O que aconteceu aí entre a primeira metade e a segunda metade do século XX. Essas foram as mudanças. Antes eram tradicionais, e passaram a ser usada aí o maior número de tecnologia. Com essas mudanças também influenciou a mudança da população que vivia mais no campo e passou a viver um número maior de pessoas na cidade. Ou seja, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Porque, como houve a modernização, teve máquinas e menos emprego para as pessoas. Isso fez com que as pessoas se deslocassem para as cidades. Esse deslocamento para a cidade, a gente dá o nome de êxodo rural. Vamos lá para a outra página. Página 373, êxodo rural. A gente vai estar vendo essa parte aqui, que é da nossa revisão. Então, o êxodo rural é a migração aqui, de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. Não precisa... Vou tirar aqui essa marcação e vou diminuir aqui a resposta. Êxodo rural. Ele é a migração de pessoas do campo para a cidade. Pode colocar isso caso precise fazer a prova dessa maneira. Então, êxodo rural é isso. A palavra êxodo significa saída. E se é êxodo rural, é a saída da população do campo. Saída da população da área rural e vai em direção à área urbana, em direção à cidade. E vamos ver aqui o que tem mais de. A outra coisa que a gente viu foi a questão do tamanho das propriedades. Existe um contraste no campo brasileiro. Agora, na página 372. E esse contraste tem a ver com pequenas propriedades e grandes propriedades. No campo brasileiro tem umas propriedades que são muito grandes e outras que são bem pequenas. E elas têm características diferentes. Umas têm objetivos e situações diferentes das outras. Vamos lá ver como se caracteriza as pequenas propriedades que é a que está em cima no início do texto aqui. Com o cultivo desenvolvido por mão de obra familiar. Então, as pequenas propriedades elas são desenvolvidas por mão de obra familiar. E a produção ela é destinada ao sustento da família do agricultor. Ou seja, quem pratica a pecuária ou a agricultura nas pequenas propriedades, eles produzem para eles sobreviver. O objetivo é a subsistência, a sobrevivência. E é praticado pela mão de obra familiar. Ou seja, aquele mesmo grupo que é dono é o mesmo grupo que pratica e eles praticam também, produzem para eles. Ok? E aqui está escrito para comercialização, mas é só o excedente, é só o que sobra. Então, a gente responde até aqui para evitar confundir com a outra. As grandes propriedades, essas grandes propriedades rurais, lembrando que a gente está falando do meio rural aqui, nessa página, elas são equipadas com maquinários, equipadas com maquinários sofisticados e técnicas modernas de produção. Em geral, são propriedade voltada para a produção de gêneros destinada ao abastecimento da indústria e ao comércio externo. Então, as grandes propriedades, elas são praticadas, o que vai trabalhar lá, de maneira que eles vão trabalhar, são com equipamentos e maquinários sofisticados, técnicas modernas. E o destino é principalmente o comércio externo, ou seja, vender para outros países ou simplesmente o objetivo é o comércio. Eles não fazem aquela prática para eles, eles fazem aquela prática para o comércio. Então, são os grandes donos de propriedades e essas propriedades maiores têm o destino de comércio, principalmente comércio externo, comércio exterior. Ok? Vamos lá para o próximo. A gente vai falar agora da questão que fala do crescimento das cidades. A gente viu aqui um pouquinho do urbano, de uma relação do urbano e rural, e vamos ver agora um pouquinho da relação, vimos a questão do rural, melhor dizendo, a relação do urbano e rural, e agora vamos ver um pouquinho do urbano para a gente acabar essa revisão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passar o urbano. Primeiro, eu vou até passar aqui, falar um pouquinho desse pedacinho, que quando a gente falou de modernização lá, também houve uma pequena mudança aqui. Até meado do século XX, a população brasileira era essencialmente, ou seja, se caracterizava como rural. A partir da segunda metade do... A partir da segunda década do século XX, o panorama foi invertido. Aos poucos isso foi mudando. E passou a ser... Vamos pegar aqui embaixo também. O panorama foi invertido. O panorama foi invertido. Aos poucos isso foi mudando. A intensificação das atividades industriais passou a ocorrer a partir da metade do século XX, fazendo alterações significativas no modo de vida das pessoas. Até o final do século... Não, esse não. Só essa parte aqui mesmo. Então, na primeira metade, a gente tinha essencialmente rural. E depois, a gente teve... Isso foi invertido. A população passou a ser, na maior parte, urbana. Apenas 15% morava na área rural. Ok? Então, na primeira metade do século, aqui botou a partir da segunda década, esse panorama foi invertido, mas que se completou, que se concluiu aí, a partir de 1970, que aí começou a ser considerado que a população passou a ser essencialmente urbana. Então, isso é o processo de urbanização. Ok? Crescer o número da população urbana é o processo de urbanização. Então, até a primeira metade do século, a população era essencialmente rural. Ok? Na segunda metade, a população passou a ser considerada urbana. Vamos lá para o tamanho das cidades. Regiões de importância e a nomeação. E a nomeação. Aqui está. Regiões metropolitanas. Crescimento das cidades. A gente não vai entrar nos problemas urbanos agora, que a gente está vendo só essas revisões, até esses temas que eu falei. A gente já viu isso também dos problemas urbanos. Mas o crescimento da cidade, ele trouxe a classificação de algumas delas, de acordo com a importância. Então, uma das classificações é a metrópole. Esse processo que foi de industrialização e de transformação na área urbana fez com que algumas cidades crescessem muito e fossem ganhando importância e, assim, também sendo classificadas de forma diferente. Então, as cidades... A metrópole é uma cidade densamente povoada, a metrópole, que integra... integradas aos municípios próximos e que exerce influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Então, uma metrópole é uma cidade densamente povoada, ligada aos municípios próximos... desculpa, ligada aos municípios próximos e exerce influência econômica e política sobre esses municípios vizinhos. Quando eu tenho uma cidade que é densamente povoada e que ela exerce influência econômica e política sobre os municípios vizinhos, eu tenho uma metrópole, ok? É aquela cidade que faz ali... É a mais importante, aquela que se destaca em relação aos municípios à sua volta. Então, ela acaba exercendo influência tanto econômica quanto política sobre esses municípios, ok? E o último ponto, que é a região metropolitana, está um pouquinho mais para baixo aqui da folha. Quando você tem essa cidade principal exercendo influência sobre outros municípios à sua volta, o governo estabelece normalmente numa área dessa, somando aí o conjunto de municípios e mais essa metrópole, ele estabelece uma região metropolitana metropolitana, ok? O que é uma região metropolitana? Constitui um grupo de municípios que recebe influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo com ela forte relação de interdependência econômica, ok? Quando acontece desses municípios se juntarem, estarem influenciados, um conjunto de municípios que recebem influência dessa metrópole, estabelecendo com ela forte relação de interdependência econômica, essa região é chamada de região metropolitana. Ok? Fechamos aqui e vamos até a próxima. Essa nossa aula está fechada. Espero que você faça uma boa prova. Um abraço aí e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.